Até o dia 6 de setembro a população do Vale do Caí pode participar da votação da consulta popular. O projeto do governo do Rio Grande do Sul destina parte do aporte financeiro relativo a investimentos no Estado para ações de desenvolvimento econômico que são prioritários em cada região do Estado. Para o ano de 2020 foram liberados 20 milhões de reais que vão ser aplicados nas atividades escolhidas durante a votação pelos gaúchos. Para a nossa região que é do Vale do Caí, Vale da Felicidade, nós temos 685 mil reais que foram destinados e esses 685 mil vão ser distribuídos em três projetos proporcionalmente e nós temos quatro projetos que podem ser votados e os três projetos que forem mais votados vão receber parte desse valor. No Vale do Caí foram destacados quatro projetos. Ampliação da produção orgânica regional, criação do APL de alimentos no Coreia de Vale do Caí, organização do cluster turístico regional e consolidação dos produtos turísticos existentes. Desses quatro projetos o cidadão entra, vota em qual projeto ele gostaria que fosse direcionado, parte desse valor e depois vai ser feito um levantamento do maior número de votos por cidade, por região e quais os três projetos que receberem mais votos é o que vão receber os aportes financeiros. A SMIC está com uma urna para votação. No entanto, a população pode participar deste pleito sem sair de casa, através da internet ou mesmo enviando um SMS pelo celular. Nós temos uma urna aqui dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, rua São João 1313, então as pessoas podem vir aqui para votar, ou então elas podem mandar um SMS para o número 302-64, onde ela vai receber uma senha para fazer essa votação. Ou então pelo site direto, pelo www.consultapopular.rs.gov.br. Entrando nesse site, já o caminho leva para a cédula de votação e lá o cidadão tem que estar acompanhado do título eleitoral, porque para votar vai ser solicitado o número do título eleitoral dele. Só podem votar pessoas que tenham residência no Rio Grande do Sul. Então contamos com o apoio de todos os cidadãos daqui da cidade de Montenegro, da região, que votem nos nossos projetos para que a gente realmente obtenha parte dessa verba aqui para a nossa cidade.